Meu nome é Soraya Tronique. Eu sou advogada, casada, mãe, senadora da República e candidata a presidente. E foi assim que eu me apresentei aqui há pouco mais de 30 dias. E você me recebeu na sua casa. Nesse tempo tão curto, eu pude conhecer ainda mais de perto o Brasil que sofre. Sofre não apenas por fome de comida, mas por fome de justiça e esperança. Eu participei de debates, expus minhas ideias e as ideias do meu partido. Sempre de maneira clara, honesta, direta e sincera. Aprendi muito. É por isso que eu quero dizer a você muito obrigada. E é com essa gratidão que eu selo um compromisso contigo. Seguirei na vida pública sempre fazendo o que é certo. Eu não vim pra brincar, eu vim pra ficar. Me comprometo a diminuir a sua dor. A dor dos brasileiros que hoje estão na fila do SUS, na fila da comida, na fila do emprego, na fila do osso, na fila da desesperança. Eu quero tirar o Brasil da fila do atraso. E mais do que isso, quero tirar o Brasil do risco que é perder a nossa democracia. Do risco que é perder a nossa liberdade num governo autoritário. Do risco de repetir os erros do passado e os cometidos na pandemia. O Brasil não precisa de grosserias nem de mentiras. Precisa de verdade, união e trabalho. Muito trabalho. Ofereço toda a minha energia e a coragem que você viu pra seguir fazendo o que é certo. No domingo, a responsabilidade é toda sua. Vote com a sua verdade. Vote Soraya 44. 44. Vote Soraya 44. A força da verdade que conquistou o Brasil. Soraya. Eu falei pra prestar atenção nessa mulher. A coragem dela me convenceu. Eu vou votar nela.